O mais lindo céu um dia, Jesus vai nos conduzir. Ele é o nosso guia, nos dirige dia a dia. Ele é o nosso guia, nossa estrela da manhã. É o nosso conselheiro, é nosso escudo, é nosso Deus. Numa cruz Jesus morreu para nos livrar da morte. Nos livrou de uma má sorte, e nos fez crentes e fortes. Ele é o nosso guia, nossa estrela da manhã. É o nosso conselheiro, é nosso escudo, é nosso Deus. Ele te consola, amigo, e te livra do inimigo. Ele quer cantar contigo, quer livrar-te do perigo. Ele é o nosso guia, nossa estrela da manhã. É o nosso conselheiro, é nosso escudo, é nosso Deus. Ele é o nosso guia, nossa estrela da manhã. É o nosso conselheiro, é nosso escudo, é nosso Deus. Ele é o nosso guia, nossa estrela da manhã. Meu Deus, eu sei que tu me conheces bem. Sabes que eu sou, às vezes, imperfeito. Amém, tu sabes que meu coração deseja E que tenho grande vontade de alcançar a perfeição Mesmo sabendo que sendo fraco assim Faço as minhas tentativas, querendo ser fiel A quem espera, sei que há uma esperança Nas tuas mãos receber muitas bênçãos copiosas Sou um daqueles que lutou igual a Jacó Que fugiu como Elias Confechou igual a Pedro Já vi sua glória pelas altas madrugadas Já te importunei até o dia todo Eu não queria ser cheio de defeitos Mas ser perfeitamente igual aquele servo Que o Senhor falou acerca dele Dizendo que o seu Senhor Muitos bens lhe confiou Aquele servo tomou conta de tudo Ao chegar o seu Senhor Prestou contas de tudo Senhor Senhor, te peço Dá-me forças assim também Para te ser fiel Até o fim da minha vida Sou um daqueles que lutou igual a Jacó Que fugiu como Elias Confessou igual a Pedro Já vi sua glória pelas altas madrugadas 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 Já te importunei até o dia todo Sou um daqueles que lutou igual a Jacó Que fugiu como Elias ou fechou igual a Pedro Já fechou a glória pelas altas madrugadas A te importunei até o dia todo A te importunei até o dia todo